Fala galera, boa tarde Aqui é o que tá falando, o Rony, irmão Eduardo Farias Vim aqui postar mais um vídeo aqui, ó, da cobertura do Difícil Copan Pôr do sol, ó Olha que imagem legal, ó Olha que da hora, galera Top de linha, viu Aí só, olha aí, galera, ó Olha que imagem da hora Entendeu Vocês assistem o vídeo aí Deixa o like pra fortalecer o canal, né Do Eduardo Farias E é isso aí, ó Olha que finalidade, top Olha que imagem legal Entendeu Olha que da hora, ó A vista aqui da cobertura do Difícil Copan, galera Olha isso Vocês assistem o vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o canal do Eduardo Entendeu Eduardo Farias Beleza, galera Quem tá falando é o Rony, irmão do Eduardo Farias Fazer o vídeo aqui, ó Vocês assistem o vídeo Deixa o like aí pra fortalecer o canal dele E é isso aí E é isso aí, estamos aí, galera Olha que imagem da hora Olha isso Olha, galera Isso é louco Top demais Passou o helicóptero ali pro trás É difícil de estar, olha Olha isso Olha, galera Top, hein Olha Ai, que imagem linda, rapaz Mostrar aqui pra vocês a consolação aqui, ó Aqui é a consolação, galera Aqui é a rua da consolação Avenida da consolação Aqui, ó Tem a paulista ali, ó Aqui já é paulista isso aqui, ó Aqui é a paulista, as torres aí, ó Viu, galera? Olha isso aí, ó Dá até pra ver um aviãozinho aqui, galera Ó, avião aqui, ó Esse avião, ó Tá indo pro aeroporto de Congonhas Vem pra Congonhas aquele avião ali, ó Olha isso Que bacana, hein, galera Top de linha Imagem espetacular Vou agradecer a todos vocês Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus aí, tá? E não deixem de fortalecer o joinha Dá pra fortalecer o canal, valeu? Finalizar aqui Mostrando aqui a consolação Hotel Hilton Ó Olha, galera Olha o helicóptero Passar aqui o helicóptero, galera Aí, ó Rua da consolação Valeu? Abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Rua da consolação Tchau, 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 tchau So when I'm all choked up But I can't know the words Every time we say good luck Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't blink I'll always remember that